E quem brotou chorou, que o bonde todo pegou E quem quiser brotar, o bonde vai te pegar Pedro do boladão, todo começo tem um fim boy E teu fim é esse aqui ó, pode avisar que é os cara do Ibura véi E aí meu DJ? Galerosos atona, no movimento pesado E quem tá longe, quer tá perto, pro bonde é só os pirado E tudo esquematizado, e quem brotar, nós destrói Nas tortura ainda fala, que o Ibura bolado é nós Eu golei um ritmo novo, mas a missão é a mesma Mostra pro Fede afogado, que sou o Ibura na veia Se ele mandou resposta, nós manda a correção Vermelhou, tu parou, sofreu o nós de pisão E o sonho é me morgar, você só cantou maldade No papo viajou tanto, que foi a campa e Marta E se não curte minha letra, vacilão e tal respeito Meu funk dói a cabeça, recomendo chama Neuza Vem dizer que me morgou, vem com o papo de menino Arrisque sonho real, fature jogo do bicho Controle as emoções, não fique agoniado E se vacilar no bojo, muto o carranco um pedaço E até papo de freguês, você falou na sua letra Agora em forma de mídia, me dou moral em Goljeta Pois o mal do iludido, é contra a vitória antes E me subestimou de novo, foi humilhado no funk Sobre o papo, no empate Foi a burrice maior, claro que não vai rolar Pois ganhei no W.O., mas na moral do sistema Você só quer pegar bucho, vermelho ou até demais Que incorporou crepúsculo, cadê tua qualidade? E até hoje eu procuro, traz apagado demais Quase, quase preto o fusco, hoje meu talento brilha Clareia toda favela, na moral de 100% 200 é minha meta, vão ficar desesperado Se topar com meu e bura, é tipo Faustão falando É loucura, loucura, vão querer entrar pra crença Procura seus atributos, no culto seu testemunho Vai dizer que sofreu muito, vai passar o dia inteiro Pensando em me ganhar Sonhou tanto que acordou, com o negão da ceia Teus parceiros vão saber, desse teu louco B.O. Sorria, agora ria, só que não tá na Record Todos muito ansiosos, querem na nova batida O meu som tá mais pedido, que o IPT mande Dilma Em 2016, só vai dar eu nessa porra Mandando rimar mortais, as inveja que se foda Sei que isso não foi sorte, e nem foi coincidência No hip hop que eu tô, não tem nem pra concorrência Mas mudando de assunto, volta a falar dos psicos Que hoje tá dominando, lindo e recifro antigo Bater com a linha de frente, o impacto é tremendo E muitos caem desmaiados, e outros já saem correndo Sem sentido do que passa, o que foi que aconteceu Mas olhando ao redor, foi mais um que se fudeu Joga bomba e mete tiro, depois manda se fuder Batendo no peito eu digo, sou o Imbura até morrer Quem não gosta que se foda, primeira ideia é o que vale Com talento e atitude, disposição e humildade E avisar pros segurança, que hoje é dia de jogo É o Imbura na pista e o sistema vai ficar louco Os menor que tá de frente, pronto para atropelar Deixando todo fudido, o primeiro que tentar Nossa história de glória, e muitas coisas além Elogio de R.R. Vaz, é só o Imbura que tem Indiotice é dizer, que nossa casa caiu De pé na continuidade, na pista nós tamo a mil Se tromba com o Iboy louco, vai ser sem escapatória Se way camisa de time, eu sei que te incomoda Flaquinho, então presta atenção O Dudu pensou que é pipoca Precisou do fogo do meu som, pra onde ele vê se estourar Então não vem de caô, caô, contra a Kelvin não tem chance não É o hino dos galeros, bomba a segunda versão É o hino dos galeros, bomba a segunda versão E quem brotou, chorou, que o bonde todo pegou E quem quiser brotar, o bonde vai te pegar E quem brotou, chorou, que o bonde todo pegou E quem quiser brotar, o bonde vai te pegar É melhor tomar cuidado, nada teu me surpreende Então bora se mexer, água parada da dengue Olha que ele é das antigas, eu comecei pouco tempo Mas eu que tô no G4, ele tá no rebaixamento Quase, quase na lanterna, já indo pra série D Deixando o sonho escapar, de um dia me vencer Troca a resposta comigo, que deixou com mais virtude Te trouxe de volta a mídia, foi teu plano de saúde Mas deixo isso de boa, mando um alô pros cara Que fortalece a equipe, e topa qualquer parada Alô, costela e labique, panda dona Léo Rodolfo Alô Flash MC, fechadão o tempo todo Um salve pra Tony Henrique, e Bruninho Cavalcante Gereba e Cleito doido, Caco é só adiante Alô Falcão é só nós, Gamelão das Entupidas Gugu, Nathan e Juninho, EVC é anarquista Salve Pelegrini C, e a Cart MC Um alô DJ Sonaldo, tamo junto até o fim DJ Start e altera, o terror da produções Se o funk é nossa meta, cumprimo nossas missões Um alô Júnior Fatal, DJ Toquinho e Vilão MC Senna é nós, divulgando os pancadão Scrap da JB, salve Renan C, VC Isnepe e também Esco, fortalece pra valer Alô Madiço MC, e Jeff S, o PCA Alô Mazinho e Patrick, noninho é nós e pá Alô Verloc e Fasco, Goste e Ricardo Campos Um alô Luan legítimo, é TJS mano Matheus Cavalho e Iago, R2 tu pode crer Alô Sony tamo junto, e braço da GTC Ui mano que eu não citei, no outro será citado Lá da lado nessa porra, tamo junto e misturado Ui mano que eu não citei, no outro será citado Lá da lado nessa porra, tamo junto e misturado E quem brotou chorou, que o bonde todo pegou E quem quiser brotar, o bonde vai te pegar E quem brotou chorou, que o bonde todo pegou E quem quiser brotou, e quem quiser brotou, o bonde vai te pegar A Londras e o Strike, tamo junto, mais um lançamento hein É Kelvin de Kelvin de novo, e batida é o estroda Você é o cara mano, e é já o terror da Z.O., mais um hein Granada E é Bruninho Cavalcante, tá ligeiro né Quando eu volto é desse jeitinho assim ó É Kelvin de Kelvin de novo Um salve todos os galerosos em plantão aí ó Tamo junto, é nóis Bomba lançada na net Bomba lançada de Kelvin Bomba lançada na net Bomba lançada de Kelvin Bomba lançada na net Bomba lançada de Kelvin Bomba lançada na net Bomba lançada de Kelvin